Então vamos lá para o nosso curso de implementação do Zorro Meio, com oferecimento aí da CRM7. Então, como sempre, vamos direto ao ponto. O nome dessa implementação é Setwork Starter, como a gente chama ela. Ela é utilizada aqui pelos nossos colaboradores para implementação diretamente com os nossos clientes, que contratam o nosso serviço. O Setwork Starter tem o objetivo final de fazer a criação de um e-mail corporativo com o seu domínio. A configuração avançada também do ambiente de e-mail, com as configurações que você precisa para que o seu e-mail funcione, a plataforma, e também o treinamento de utilização que você vai ter nesse curso. O software que nós utilizamos é o Zorro Meio. E o departamento da CRM7, que desenvolve esse serviço, é o Setwork. Então vamos para o primeiro passo. A primeira coisa que a gente precisa fazer é entender qual é o melhor plano para a sua necessidade. Então, para que a gente entenda um pouco do Zorro Meio e o que você pode fazer, vamos entrar primeiramente no nosso site, crm7.com.br. Então, no nosso site você pode encontrar aqui um menu chamado Zorro. E se você entrar diretamente aqui no Zorro Workplace, você vai ver aqui sobre o Workplace, os preços e cadastros. Então, você pode entrar aqui em Preços. E nesse momento, vai listar para você os preços em dólar, como também ali as versões que você pode estar adquirindo. Aqui os preços estão listados no valor mensal. A gente tem a versão Free para até 5 usuários. Você recebe 5 GB para cada usuário. E aí você tem aí um conjunto de aplicações para você usufruir. Nosso objetivo do curso é realmente você escolher aí uma dessas opções. Independente da opção que você escolher, o curso vai funcionar para você de qualquer forma. Então, você vai ter aí outras opções como o padrão, o standard. Você vai ter aqui mais opções de utilização de software. E mais espaço também, chegando a 30 GB para o usuário. E aqui 100 GB. Vamos diretamente então para o Free. Você optando aqui pelo Free, você pode se cadastrar diretamente clicando em Cadastre-se. O gratuito, ele te dá a opção, como já foi falado, de 5 usuários para a sua organização, para a sua empresa. Então, você vai ter ali o seu domínio, o nome do usuário, arroba o nome do seu domínio, .com.br, enfim. E aí você tem aí até 5 e-mails para cadastrar. Aqui ele está perguntando para nós o nome da nossa empresa. Vamos colocar dados aqui de teste para você entender. O e-mail seu que você tem hoje. E uma senha. Você pode cadastrar também o seu telefone. E o Brasil já vai estar selecionado aqui. Você só clica em Concordo com os Termos de Serviço e Política de Privacidade. E clicar em Registrar. Após você realizar o seu cadastro no Zorro Mail, ou como é chamado de Zorro Workplace também. Você vai ter aqui uma confirmação de e-mail, tá? Essa mensagem vai exibir para você. Você entra então no seu ambiente de e-mail. E você vai ter aqui um novo e-mail do Zorro Team. Bem-vindos ao Zorro. Vamos clicar aqui. Basta você fazer a confirmação da sua conta, tá? Então, pode clicar em Confirmar Conta. Agora, já está validado, então, a sua conta do Zorro. Você pode clicar em Validar. Pronto. Agora sim, pessoal. Agora nós temos já, então, acesso à nossa aplicação do Zorro Mail. Porém, estamos só no começo, né? Então, como que você vai acessar o primeiro passo nesse momento, tá? A primeira coisa que você precisa fazer é entrar em e-mail.zorro.com. Agora sim, ele vai pedir para você um número de celular. Esse número de celular você precisa colocar para fazer uma autenticação de propriedade, tá? Então, ele vai enviar um código SMS para você. E você vai fazer a confirmação disso. Aqui ele já está perguntando qual que é o código. Vamos colocar o código. O código, ele é enviado via SMS. Caso não chegou, você pode tentar reenviar o código, tá? Clicando aqui no Reenviar Código. Então, vamos verificar o nosso celular. Ele fala ali, parabéns, você conseguiu fazer a confirmação. E é só clicar em Continuar. Então, após a confirmação, você precisa criar um e-mail da Zorro, tá? É um e-mail provisório que você cria. Esse e-mail, você basicamente coloca o nome que você quiser, tá? Pode ser o nome da sua empresa. Assim que criado, ele já vai direcionar você para a caixa de e-mail do Zorro meio. Aí, beleza, né? Você vai ter aqui um passo a passo para seguir, né? Bem-vindo ao Zorro meio. Ele está configurado em inglês aqui para mim. Você vai colocar o idioma. Você vai colocar aqui Brasil. Vamos colocar São Paulo. Ok. Vamos próximo. Você pode colocar o nome de exibição aqui, tá? Você pode configurar a sua assinatura imediatamente. E assim por diante. Está só um passo a passo que ele dá aqui simples, mas que ainda é o básico, né? Então, vamos clicar aqui em acessar o Zorro meio. Agora sim, ele redireciona com as configurações que nós colocamos. Já está em português. Aí, beleza, pessoal. Agora o objetivo... Nós seguimos aí com o nosso curso. Então, vamos lá.